Oi galera, aqui estou falando essa Gamis com um vídeo de DinoStore aqui pra vocês Mas vocês vão ver aqui, eu estou no clique de jogos, que eu não jogo no Facebook, é né, quem joga no Facebook, ok, mesma coisa Então eu vou entrar aqui e vou fazer um negócio, tá bom? Dá um cortezinho aí Oi galera, estou aqui de volta E aqui vamos esperar carregar, né DinoStore aqui Isso Dá um cortezinho aí, até começar o jogo, beleza? Então pessoal, aqui eu vou ter que me cadastrar, que eu perdi meu e-mail lá E eu vou perder tudo pessoal, eu vou perder tudo Não vai dar pra me jogar DinoStore Eu perdi meu Facebook, DinoStore já Meu Deus, eu tinha o TRIREX, pessoal TRIREX, então eu vou cancelar esse jogo Tá bom? Eu vou fazer outro Porque como? Como? Não vai dar Eu troquei meu e-mail tudo, eu troquei meu e-mail do meu Facebook e eu esqueci Que burro na minha cabeça também Eu queria fazer um vídeo de DinoStore e eu esqueci tudo Também eu nem sabia, né Mas eu vou ter que me cadastrar, pessoal Eu vou assistir um vídeo aí também, né Vou interagir pra vocês assistirem um pouco Só pra quem não assistiu ver como é Vai Se ela achar isso pra mim eu saiba mais Morrer Morrer Então eu vou poder assistir um Só vamos ver essa foto aqui então Aparece Aparece! Aparece! Piscou, apareceu aí, tá bom? Mil anos depois, né? Aparece Vamos ver outro aqui Ai, meu dedo Céu, piscado Aqui, ó Isso aqui é foda Eu tenho Eu tenho Eu tive Eu tive Esse Olha esse Uau Esse é mais foda, né? Me Muito foda Esse negócio Desculpa pessoal Então vou procurar um jogo aqui Pra vocês pra mim fazer o vídeo Então pessoal, tô aqui Que eu fiz meu outro vídeo hoje Da armadilha Mas hoje eu vou Sair daqui do jogo Vou ir no outro mundo Pra vocês verem Vou ir no mundo criativo Eu não tô no mundo criativo Sério pessoal, eu não tô no mundo criativo Não acredita em mim Sério pessoal, eu não consigo voar Voei Tá certo Tipo, eu sou cadastrado num Negócio, ela consegue voar Isso daí tá certo, esqueci Eu me cadastei ontem Ah meu Deus do céu Vou voar então, né É que eu consigo voar Esse daqui eu me arranjei Eu fiz tudo Isso daqui é muito difícil pra fazer Pessoal, eu amei Dá pra vocês entender como fazer Então eu vou sair aqui desse mundo E ir no mundo criativo Bom pessoal, tô aqui Vou vir e vou ir no mundo criativo Vem aqui meu amor Eu tenho um monte de mundo Sério pessoal, eu tenho um monte de mundo Mundo Quase tudo criativo, né Vou vir aqui no criativo Tipo, eu faço esses mundos pra... Como que mesmo? Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar Pra fazer vídeo Daí não posso fazer o meu outro mundo lá Que eu fiz um vídeo lá pra esses bagaços Ó, entendeu? Vem aqui Vem aqui, todo mundo aqui Eu vou ensinar a fazer a casa do... Como que mesmo? Clarence Otimista Primeiro, nós pra fazer a casa aqui Vamos precisar Desse Aqui não tem pano, olha pessoal Aqui tem pano Aqui não tem cubo de pano Então vamos usar esse daqui, né É o branco Cadê o branco? Aqui branco Não é esse branco É esse branco Então, primeira coisa Não, é tipo o amigo do Clarence Esqueci Amigo do Clarence Três por quatro Aqui Eu fiz quantos aqui? Um Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um, dois, três, quatro Cinco Seis Aqui, né Agora vamos usar esse daqui Não sei se vocês viram aí A casa desse carinha aqui Vocês vão ver como vai ficar Aqui Quer voar? Voa Agora vamos pegar aqui Isso daqui Porque fui lugar fora Mas vai Depois eu não vou precisar mais desse Eu vou É, eu vou precisar desse Depois eu pego, né Fazer um, dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Tipo, eu não vou fazer uma base completa Né Porque vai ser a garagem Tipo, tem um portão Tirar Isso daqui Um, dois, três, quatro Aqui Esse fica Esse fica, né Assim É assim Vou pegar aqui de volta Um, dois, três, quatro Ok Vou tirar aqui Que me incomoda Isso, ver Essa merda Vamos pegar madeira Cadê madeira Madeira, madeira, madeira Não, essa madeira Essa madeira aqui Um, dois, três, quatro E aqui Vou dar um corte Pra mim terminar as paredes Aqui, tá bom Vamos fazer Terminar as paredes Aqui, né Nessa paredes Aqui Agora Só vamos fazer um básico Furo aqui no meio Furo, né Fazer com o furo Aqui no meio Pegar o vidrinho De madeira, né Porque se não vai Combinar Madeira Se não der muito certo Eu tô nem aí Morra Se não der certo Morra É, morra mesmo Vamos ver aqui Então Vou fazer A paredes Aqui, então Tem que fazer Bem certo Se virar pra cá Não Se virar O que? Como assim? Tem que ser assim Que burro Eu Eu Virar pra cá De vox Me enche Me enche o saco E agora Ah, demônio Pra cá Porque Tá certo, né Tá certo Certíssimo Certíssimo Mas Como vocês viram aí Esse daí Não vai ser Bem assim não Pessoal Não vai ser Cutec Coisa normalzinha Você vai ver O que vai ser Quero saber Se isso daqui Funciona Eu nunca usei Isso daqui Né Pessoal Sério Eu nunca usei Vou usar o botão Então É melhor Estão Ok Sim Agora vai dar Agora abri tudo Ok Vou fazer o telhado aqui O telhado vai ser É Qual que era mesmo? Não lembro Era uma cor assim Vou usar esse daqui Porque não tem Esse daqui Não tem esse Né Não tem Caramba Fogo O que se eu apagar aqui pra mim Pronto Peraí Vou pegar a bólvora aqui Vamos vir aqui Primeiro nós vamos fazer assim Normal né O telhado normal Por que eu fiz isso Porque ele fica mais Foda pessoal Fica mais legal Entenderam? Tem alguns que não fazem assim Fazer de outro jeito Mas eu Eu nunca Eu só vi um vídeo Fazendo desse jeito Então eu quero copiar da pessoa Não Eu quero copiar da pessoa Mas é que Mas é que Quero ver se fica legal Esse jeito que uma pessoa fala Se fica ruim Eu faço um telhado de novo Não cortem pra vocês Pronto Vamos ver se fica legal Por fora Ai Eu tenho que colocar aqui também Eu esqueci Pronto Peraí Pronto Pronto Ficou foda? Não ficou foda né pessoal Mas deixa né Fica assim mesmo Então é isso Então pessoal Eu usei uma casa moderna Que eu vi no clareço Cabe só com isso E fecha Só com isso Então pessoal É isso por hoje Obrigado por assistir o vídeo E mande um like Aí embaixo Aí embaixo né É sério pessoal Mande um like Embaixo né Embaixo Ali embaixo Entendeu? Pessoal Tá bom? Então pessoal Mande embaixo Um negócio ali embaixo né Vira pra cá boneco Olha Disse ali embaixo Vira boneco Não dá né Então Só dei uma ideia Pra vocês Obrigado por assistir esse vídeo Mande um like Aí embaixo Como eu já falei E mande um outro like Aí embaixo também E você também Aí que tá assistindo Mande um like aqui embaixo Comenta e curte Se inscreveu no canal Que ainda não se inscreveu Obrigada Curte esse vídeo Porque eu amo vocês Sabe Se vocês curtirem esse vídeo Sabem que eu amo vocês Então É isso por hoje E fui Tchau 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 Tchau